Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão, ele não desistiu Esperou a promessa e Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de ter ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista